Fala galera do meu canal, não me ligamos, e eu já estou aqui para jogar mais um juquinho que vocês conhecem, que é o score Algumas pessoas não conhecem, galera eu já estou no nível bem amontado, mas eu tenho um pouco de coração galera Por isso que eu ia fazer esse nível aqui galera, para vocês ganharem a estrela galera Olha a música, é de futebol mesmo galera O CR7 galera, vocês acham que o pele é o CR7, então a gente já vai lá em baixo para ganhar a estrela Porque são 146, também tem 141 Galera eu vou aqui em baixo, porque aqui em baixo é o meu nível que dá sorte Então eu já vou vir aqui no nível 9, que eu peguei só uma estrelinha, que eu falei, ah dane-se Eu sou esse daqui galera Vai dar um passo leve, outro passo Mas vai dar um chutão Ai que zoar demais Olha galera, eu não vou fazer do jeito certo, não vou fazer do jeito errado Tem que chutar Tem que chutar Marcar um gol mais de 15 jordadas Jordadas, eu já falei jordadas mas Deixa eu ver o nível que eu peguei fraco Aqui o nível 14 galera 14 Olha Olha Galera já veio ali E já desperdiço o passo aqui Marcar um gol 5 chutes Ou mais Galera então a gente vai fazer de novo 14 Vai ter que fazer 5 chutes 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 3 4 5 6 5 5 5 6 1 5 6 7 6 7 7 8 9 10 11 12 Marcar, marcar com uma cabeçada Vou marcar com uma cabeçada, galera Vou dar uma cabeçada, galera, cabeçada Toma Eu chego um pouquinho pra frente Olha o jeito que eu fiz Eu dou um passo aqui na... Ah, isso não tem adiantado Esse me adiantou muito Mas foi bom, foi bom Eu vou gravar um vídeo que sai Amanhã Já gravei um vídeo E aí galera, que a gente vai gravar bastante E aí galera, agora é canto interior Mas 144, faltam duas estrelas Tem uma menina que eu peguei mal aqui embaixo Não tem mais Aqui ó, morou 25 Ai galera Tocada, tocada Tocada, mas tudo bem Ai galera, meu telefone tá com um pouco por cê Entra, ai, ai Entendido Galera, tem gente que tá ali uma coelhinha aqui batendo Sou eu e... Sou eu e... Ah, odeio Galera, que aneteu daí no meu próprio time Galera, olha o chute Pocada, cara, cara Pocada, calada Ai, bateu 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 Olha galera Já vai lá em cima Já vai lá em cima Tá cru Tá cru Tá cru Galera, tá cru Galera, a televisão tá ligada aqui Cabeçada Vem na frente Ah, mas desisto Vamos jogar Free Fight que é bem melhor Entenda galera Foi mal aí que por que não... Por que? Que não dá pra fazer Porque eu vou ter que fazer um... Eu vou ter que fazer um vídeo agora 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 Foi mal aí galera